A Paula é que tamanhos grandes, tudo do 48 até o 60. Pra mulherada, tá fazendo liquidação de verão no meio do verão, mãe. Isso mesmo. Corre pra cá, descontos na linha social pra você ficar bonita também. Mitade do preço, é mitade, 50%. 50% de desconto na linha social. Isso, do 48 até o 60, tem muitos modelos pra escolher. Então vem pra cá correndo, e tem novidade, vamos começar falando aqui da novidade. Isso, essa blusinha de cotton pra você aproveitar agora no verão, pra o carnaval, né, com o fio de nylon, cotton duplo, pra não precisar usar suficientes, que certo suficientes, temos suficientes, tomara que caia também. Isso aqui que esconde a barriguinha, 23 reais em várias cores. Preço de fabricante direto da fábrica, quanto? Isso, 23 reais. Detalhe, isso de segunda a sábado você paga em 4 vezes sem juros. Aos domingos? 5 vezes. Em 5 vezes sem juros. Dá tudo pra praia também, você vê, encontra aqui, a liquidação de verão. Olha, no meio do verão. E aqui tem colete. Colete, tem a regata estampada e a regata lista, do 48 ao 60, tudo, 10 reais. As camisetas brancas também 10 reais. Cada peça aí, 10 reais. Isso você pode pagar em 4 vezes. Então você vem e não compra uma peça, é claro, você compra muito mais, você compra direto da fábrica, economiza e olha, tudo pro verão. Aqui tem a blusinha. A camiseta em várias cores, o short, a bermudinha, qualquer cor, 15 reais cada uma. Do 48 até o 60, aos domingos em 5 vezes sem juros, liquidação de verão, no meio do verão, vem pra cá, de segunda a sábado, das 9 às 18, aos domingos, das 10 até as 3 da tarde. Alfredo Pujol, 157, Santana. 69792176. Ou no Tatuapé, rua Tuiuti, 2390. Telefone lá, Mônica. 2934523. Falanque, tamanhos grandes, do 48 até o... Até o 60. Vem.